Oi gente, tudo bem? Passando aqui para dar uma novidade para vocês, foi aprovado hoje por sete votos até o momento, termina a votação hoje à meia-noite, o acordo do Ministério Público, do INSS, da AGU, da DPU, todo mundo menos advocacia pode participar desse debate, para aumentar o prazo do INSS no cumprimento, no andamento dos processos administrativos, esse acordo ele foi proposto no tema 1066 do STF, o relator é o ministro Alexandre de Moraes, o relator votou favorável, o IBDP e o IEPREV chegaram a peticionar pedindo habilitação de amigos cura, o IBDP tinha pedido já desde 2019, até agora não tinha sido aceito, o IEPREV tentou entrar também, houve repetição dizendo que os prazos deveriam ser, iniciar neste momento, mas o acordo prevê que os prazos só vão começar a contar seis meses depois da homologação e o acordo então foi homologado, deixa eu mostrar aqui para vocês os termos. Então, o processo RE, 1.171.152, tá? Iniciou o julgamento, para quem não lembra, em 18 de dezembro de 2020, a data prevista de encerramento é hoje, o voto do relator que eu já vou mostrar para vocês é no sentido de julgar prejudicada a petição lá do IEPREV que era contrário, homologar o acordo, extinguir o processo e excluir inclusive esse processo da sistemática de recurso de repercussão geral, então não vai gerar a vinculação, então não vai gerar a vinculação, o acordo gera vinculação, mas não é mais um tema, acompanharam o relator, ministro Marco Aurélio, ministro Nunes Marques, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, Fachin, Toffoli, e o acordo, na verdade, eu vou abrir aqui para vocês, o acordo, ele alterou de forma significativa, quem quiser esse acordo, eu estou botando no meu grupo do Telegram para ter acesso à íntegra, tá? Coloquem os coraçõezinhos aí para chamar todo mundo para saber das novidades, e aqui o acordo, ele tem tabelas com relação a novos prazos, tá? A cláusula aqui, né? Cláusula primeira. Então, os benefícios, ó, o INSS se compromete a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, então, envolve aqui também benefícios de prestação continuada, que nem faziam parte do tema que foi colocado em repercussão geral, tá? É, nos seguintes prazos a seguir fixados, e aqui nós temos benefício assistencial da pessoa deficiente, com deficiência, 90 dias, do idoso, 90 dias, aposentadoria salvo invalidez, 90 dias, aposentadoria invalidez comum e acidentária, 45 dias para o INSS concluir esse pedido administrativo, salário maternidade, 30 dias, pensão por morte, 60, auxílio reclusão, 60, auxílio doença, 45, auxílio acidente, 60. É importante ressaltar que esses prazos, tá? Não vão começar a contar imediatamente. Uma coisa muito ruim, na verdade, desse acordo é a cláusula terceira, que diz que há necessidade da perícia médica, mas que no caso da perícia médica, no momento, esse prazo não vai estar contando até que acabe a pandemia. Então, apesar de eles mencionarem aqui prazo de marcar perícia de 45 dias, e pode ampliar para 90 dias nas unidades da perícia médica classificadas como de difícil provimento, né, que tem menos médicos disponíveis, essa questão fica, no momento, não computando esse período em razão da pandemia. Vamos ver aqui também a questão dos cumprimentos de, aqui com relação ao cumprimento. Os prazos para análise e conclusão dos processos operacionalizados pelo INSS, fixados na cláusula primeira à quinta, serão aplicáveis somente após seis meses da homologação do presente acordo. Para a autarquia e a secretaria de perícia médica construam fluxos que viabilizem o cumprimento desses prazos. No caso da perícia médica, os prazos permanecem suspensos enquanto perdurar os efeitos das medidas de enfrentamento à COVID. Então, vejam aqui que o item 6.2 diz que, para fingir perícia, que era, na verdade, objeto dessa discussão, era a questão da implementação do auxílio-doença, sequer tem prazo correndo, apesar de ter prazo previsto, os demais dos outros benefícios vai, só daqui a seis meses, começa a contar, e seis meses da data da homologação, mas tem que ver se eles vão contar da data da publicação ou da data dessa efetiva homologação aqui, então, do encerramento desse julgamento. Lembrando também que, vamos voltar, lembrando aqui também que nessa questão do acordo, a gente viu que estão incluídos BPC, benefícios em geral, não só por incapacidade, e há uma regra aqui, deixa eu mostrar pra vocês também, do cumprimento das decisões judiciais. Então, aqui, ó, cláusula sétima. Em relação ao cumprimento das decisões judiciais, recomendam-se os seguintes prazos, a partir da efetiva e regular intimação, implementação de tutela, 15 dias, benefícios por incapacidade e assistenciais, 25 dias, aposentadorias, pensões e auxílios, 45 dias, revisionais, CTC, 90 dias, juntada de documentos de instrução, 30 dias. Uma coisa legal de se observar nesse acordo é que o prazo máximo pra cumprimento administrativo é de 90 dias, mas o acordo faz uma menção específica que não é aplicável pros casos de recurso. Esse acordo é pro INSS, não é para o CRPS, pro Conselho de Recursos da Previdência Social, e esses prazos não estão valendo imediatamente, são seis meses. Pode ser que se entenda da data da publicação do acordo, a gente sabe que o Supremo demora pra publicar, entender-se que a homologação pode acontecer só na publicação. Mas, de qualquer forma, a votação termina hoje, já temos sete votos favoráveis a este acordo, então, o acordo está homologado pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Vim aqui, então, deixar essa novidade pra vocês, não é muito positiva, mas vamos torcer que, com esse acordo, pelo menos, o Ministério Público tenha uma efetiva cobrança e acompanhamento desses prazos, porque a gente sabe que a situação está, sim, caótica, como bem vocês aqui estão destacando, né? Os segurados estão desatendidos, as agências ficaram fechadas por muito tempo, as perícias ainda não foram retomadas, tem agência fechada até hoje, né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, de duas, só uma está funcionando. Então, a gente precisa, sim, estar atento, ainda que esse acordo tenha sido firmado e que a gente possa, eventualmente, achar que não é o melhor, enfim, o acordo está homologado e, agora, a gente tem que cobrar de quem participou desse acordo para que esses prazos sejam cumpridos. Destacando, novamente, que não estão valendo esses prazos para recursos administrativos, nem agora, nem nunca, não fez parte desse acordo. No caso das perícias, agendamento de perícia, enquanto tiver pandemia, não tem prazo, eles podem fazer quando eles bem entenderem. E, no caso dos benefícios, dos demais benefícios da primeira tabela, a gente tem de 45 a 90 dias os prazos e esses prazos só começam a contar seis meses depois da homologação. Com relação ao cumprimento judiciais, tem ali os prazos específicos que são sugestões de cumprimento, certo? A gente sabe que realmente está difícil, tem lugares que estão piores do que outros, né? Tem certos locais que até estão andando. A gente sabe também que o INSS está com defasagem de servidores, faz tempo que não tem concurso, muitos se aposentaram, então também não é necessariamente culpa dos servidores. Quem sabe esse acordo venha como solução, vamos pensar, né? Meio poliana da vida aqui, vamos pensar no lado positivo, já que está homologado, vamos trabalhar para que seja cumprido e torcer para que seja efetivamente a solução para esse caso. É mais que o prazo legal? Sim, o prazo legal fala em 45 dias, aqui a gente está trabalhando com o máximo de 90, mas ainda se for cumprido 90, a gente estaria feliz, né? O que a gente precisa efetivamente é resposta, os segurados precisam de respeito, atendimento, diligências, precisam que as cartas de exigência sejam emitidas, a gente tem hoje, nas últimas contagens ali, mais de 1,7 milhões de benefícios aguardando andamento, então precisamos sim que esses benefícios, que esses processos sejam concluídos, que essas pessoas tenham sequer, né, pelo menos uma negativa. E daí, puxando o que eu postei hoje de manhã, vejam, o juiz exige uma negativa, tem locais que o juiz não está dando andamento na ação, entendendo que sem a negativa não há interesse de agir. E nesse caso, o INSS tem demorado muito, né? Eu vi muitas mensagens de mais de um ano, mais de dois anos, então agora o acordo em especial talvez sirva para demonstrar o descumprimento nesses casos, né, daqui para frente e vincular um pouco mais o juízo a dar andamento, já que o INSS não está cumprindo o acordo que ele mesmo eventualmente fez, né, lá no STF. Então, mais um argumento daqui para frente para a gente forçar, mas só relembrando de novo, esse prazo só começa a contar seis meses depois da homologação, certo? Beijo para vocês e uma boa tarde.